Portugal, na época da monarquia, teve quatro dinastias. Nessa série de vídeos, a gente vai contar um pouco a história dessas dinastias e sugerir os pontos turísticos a serem visitados e que estão ligados a esses fatos históricos. Traições e jogos de poder moldaram os alicerces de Portugal. A gente vai conhecer os segredos por trás da fundação de Portugal. A gente vai para Guimarães, no norte de Portugal. Tudo começa no século XII. Em data incerta, nasce no condado portugalense Dom Afonso Henriques. Ah, eu não me apresentei, eu sou o Guilherme Maciel. Eu sou apaixonado por Portugal e publico aqui nesse canal, o Voz Guia, vídeos sobre o país, dicas de como se virar o autor está por aqui, lugares legais de se conhecer. Ou seja, tudo que tem a ver com turismo em Portugal, tem aqui no nosso canal. Bom, como eu já estava falando, tudo começou no século XII. O Dom Afonso Henriques era filho de Dom Henrique e de Dona Tereza, condes do condado portugalense. Com a morte do pai, Dom Afonso Henriques assume uma postura política contrária ao desejo da mãe, que era o de aliar o condado portugalense ao reino de Leão. Dom Afonso resolve, então, travar uma batalha contra a própria mãe. Essa batalha, conhecida como Batalha de São Mamédia, aconteceu em Guimarães e foi vencida por Dom Afonso Henriques. É por isso que se diz que Portugal nasceu em Guimarães. Essa aqui é a igreja de São Miguel. Supostamente, o Dom Afonso Henriques foi batizado nessa capelinha aqui. Música Amém. 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 A primeira dinastia é chamada de Afonsina, porque ela foi iniciada por Dom Afonso Henriques. Mas também porque teve quatro reis de nome Afonso. Agora uma pausinha para um recado importante. Se você está planejando uma viagem aqui para Portugal, eu posso te ajudar. Tanto na montagem do roteiro, como também fazendo passeios. Na descrição desse vídeo eu deixo os meus contatos. Você dá um alô e eu te explico como é que eu posso ajudar. No mosteiro de Alcobaça estão sepultados Dom Afonso II e Dom Afonso III. Também em Alcobaça estão sepultados o rei Dom Pedro I e dona Inês de Castro. A história de amor de Pedro e Inês é incrível. O pai de Dom Pedro, o rei Dom Afonso IV, mandou matar a amante do filho, Inês, pois ele não aprovava o relacionamento deles. Ao ser coroado rei com a morte do pai, Dom Pedro manda exumar o corpo de Inês e promove a coroação da rainha vestida a caráter. Os monarcas estão sepultados frente a frente na igreja de Alcobaça. A CIDADE NO BRASIL Tem uma autora portuguesa que escreve romances baseados na história. Esse livro aqui conta de forma romanciada quem foi Inês de Castro, a rainha coroada depois de morta. Na descrição do vídeo tem um link. Se você se interessar e quiser comprar esse livro, é só entrar nesse link. Dom Diniz, filho de Dom Afonso III e pai de Dom Afonso IV, é lembrado por ter fundado a mais antiga Universidade de Portugal e uma das mais antigas da Europa, a Universidade de Coimbra. Dom Diniz, filho de Dom Afonso III e pai de Dom Afonso IV, é lembrado por ter fundado a Brasileiro de Dom Afonso IV, é lembrado por ter fundado aças a Juliana e pai de Dom Afonso IV, é lembrado por ter fundado a Dia Smith e pai de Dom Afonso II, amém que as duas casas de paradigma Maria de Dom Afonso III e pai de Dom Afonso IV, é lembrado por ter fundado por ter arrestado de Legenda Adriana Zanotto 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 A Dinastia Afonsina durou de 1139 a 1383 e teve nove reis. O último rei da Dinastia Afonsina foi Dom Fernando I, que está sepultado no Museu de Arqueologia, nas ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa. Legenda Adriana Zanotto Dom Fernando I morreu sem ter deixado descendentes. Quem assumirá o trono do reino de Portugal? Qual será a próxima dinastia? Esse é o assunto do segundo episódio dessa série sobre as quatro dinastias da monarquia portuguesa. Tchau!